MÚSICA Faz o cruzamento, Perema tira mais uma Entrega para Zé Ricardo, mais à frente buscava ali o Piu Dentro da grande área, faz o cruzamento, a bola para trás, buscando o Luan Chegou ele, sempre ele, Perema para mandar a bola para fora Gustavo Blanco não desiste, olha o passe na esquenta Luan com a bola, faz o cruzamento para a grande área Tirou o Perema, Roberto para a cobrança da falta Perema tira mais uma Com Renan Oliveira, ao lado da área, faz o cruzamento Perema, um gigante na defesa do Pai Sandu Norberto no cruzamento para a grande área Perema tira outra, leva para a linha de fundo, faz o cruzamento Perema, o gigante, Perema tira mais uma É Perema O jogo dele no segundo tempo foi muito bom Rui, levou bem, jogou no meio Perema de novo Wesley Perema, os 10 jogadores de linha no Pai Sandu no campo de ataque Sufocando o Goiás Perema, faz o levantamento para Daniel Amorim Wellington, Juiz, Aylon, deu certo, cortou o Thiago Luiz Chega Pinho, Perema para cortar Agora na reta final, o Pai Sandu é um jogo com bom louco Bote lançou para Carlos Eduardo, chegou o Perema Tem, Perema Ganha mais uma chance o time do Pai Sandu no finalzinho no primeiro tempo Ayrton, cruzamento para a área, é para o Perema Na frente do Juiz, o Fernando Gabriel quis fazer isso aí Perema Joga essa bola lá dentro da área, buscava o Leo Gamari, tirou o Perema Lê Lúcia, chegando a cantinho para o Marcos, escavando o fone esquerdo, pega o Perema Marcos Martins, traz o cruzamento para dentro da área, vem do partido do Perema Marcos Martins, traz o cruzamento, tira de lá o Perema Marcos Martins, recebeu, fez o cruzamento, foi chato Mergulhou para tirar de lá o Perema Era para o Zé Carlos, o Perema tomou bem de novo Esticada de bola para o Alves, afasta de lá o Perema Deu a jogada do Bruno, vai para a linha de fundo, armou para o cruzamento para trás, tocou Mas, pressionado ali pelo Perema, a bola se perde Jogou para o meio da área, o corte feito ali pelo Perema Retoma o time do Santos, bola chegando aí para o Bruno Ele mandou na curva buscando o Ricardo Oliveira, o corte feito ali pelo Perema Mateus, cruzamento rasteiro, se estica o Perema Da Copa do Brasil Bruno Henrique de primeira tocando, tentou ali o Lucas Lima a jogada, bateu na marcação, bateu ali No pênalti, 8 a 0, e teremos pênaltis Olha o cruzamento lá para dentro, a defesa corta Aí o Ricardo Oliveira na abertura lá com o Giamotta, que perdeu na grande era o Vitor Bueno O cruzamento bateu na defesa, olha só, Bradão, um bico, o Perema afasta Ele apoia em cima da linha lateral, dominou, vai cruzar, levantou É para o Daniel Moraes, tirou o Perema, o Rayana lateral Chega agora Rodrigo Andrade para a marcação, levantamento lá para o Daniel Moraes Abre luta com o Perema, Perema vira o corpo e joga a bola para a lateral Arrebentou para o Renatinho, rolou na lateral, Rayana, chega por baixo, o Perema Vai cruzar, levantou, pois na área mergulha E tira de qualquer jeito o Perema A linha de fundo, esperou ali para fazer o cruzamento Levantou para a área, tirou ali o Perema Ele domina, tira o cruzamento de novo, afastou De lá o Perema A jogada, um belo drible aí para cima do Rodrigo Andrade Aí o Jovare lá pelo lado esquerdo Ganhou Mas perdeu na sequência, foi bem o Perema Luan lá pelo lado esquerdo, encarou a marcação do Perema E conseguiu tomar a bola do Luan Fernandes mandou a bola lá dentro Perema atirou Tem que de rebate ali de primeira Perema na antecipação Bom passe para o Juiz Dico Chega a bola no Miranda Perema ali na marcação Ele conseguiu arrumar um escanteio É escanteio para o Náutico cobrar Chegou Miranda Manda a bola para trás Ela fica no Perema Fizeram os gols dessa tarde Já viu o Perema Vai no contra-ataque pela esquerda com o Rodolfo Domina Rodolfo Tassiano se enfia na grande área Na hora de fazer o cruzamento Foi travado pelo Perema Tira a Perema Tira a Perema Vai fazer o cruzamento na grande área Na verdade ele faz é mais uma interção Fábio Matos Jogou na grande área Subiu o Perema De cada vez Perema Daqui a pouquinho mais uma mexida A equipe do Paissandu Perema Bola longa Cruzamento para a grande área Tira o Perema Tira o primeiro time vencendo Olha o cruzamento foi feito Subiu o Perema Vai fazer o cruzamento Levantamento para a grande área Corta a Perema Fábio Matos para a cobrança O toque de cabeça Cheio de moral Entregou para o Pedro Na sequência A Perema Bola na área Tirou o zagueiro Escanso o treino do doente Pega o jogo Bola na área A área tirou do seu recabeça Deu rebote ainda Mais uma vez o levantamento O toque de cabeça E agora O levantamento para a grande área Tentativa aqui no alto César Só que tem o Chiareta Pede a Nex Balança o corpo Leva a bola Moisés para a área Junto com ele Estava o Perema Foi a quinta O Chiareta de novo Ele faz o cruzamento Lá na área Pega Anderson Luiz Faz o cruzamento No segundo pau Subiu o Perema Olha a sobra O Alisson Dominou Tentou trazer para o meio Tira de novo o Perema Tenta o cruzamento para Tiago Adão Tira de lá o Perema O Matheus Miller se manda lá para a esquerda O Giovani tem espaço Para Matheus Miller Boa bola Matheus Miller Chega o Perema Está chegando o Ayrton Chegou na bola A Islan Perema Recupera para o Pai Sandu Caiu Caiu no chão Cria a volta Também para o Pai Sandu Recupera o Perema Agora que vem o ataque É o time Gaúcho Limbo Faz a proteção Na disputa Cair o Perema Pelo alto Caiu o Limbo Fica na marcação Do Perema Flávia Araújo Caiu o Perema Caiu o Limbo Melhor para o atacante do Brasil Tentou Foi bloqueado ali Pelo Perema Guilherme Santos Bola na grande área Quem aparece A cabeçada Passa por cima do gol Mas o árbitro Mandou seguir Descantei o cobrado A cabeçada Em cima da linha Esse objetivo Que é a permanência Na Série B E lá mais uma vez Vem o Brasil Caiu na área O árbitro apenas Viu o lance normal E Charlton Disputou lá O Roberto Elton Tentou agitar Sobio Bolão do Lima Posição legal Cruzamento Tirou o Perema O tempo faz 45 minutos Zero Goiás Zero Paissão Encontrou o Leilson Garandina na marcação Bola para o Pará Tentou no primeiro momento Tentou o cruzamento E o Perema Se atirou Para cima da bola Tentou o Diego Ivo Levantamento A bola passou De cabeça Todo aquecimento Para a 27ª rodada Da Série A Também Esse é o Matheus Santana Conduzi o Juventude Para o ataque O Pará tentava O cruzamento A bola explodiu No Ayrton É o Perema Alivia Pará O Perema bateu de cabelo Melhor para o Leilson Cruzamento do Tinga Chegou Afastando o Perema Bola ficou para o João Paulo Tentou espichar para o Thiago Marques O Perema antecipou Legal Tinga Botou força nessa bola Chegou lá na marca do pênalti E o Perema passou